Bom dia, apresado internauta. A paz do Senhor seja consigo. Neste minuto de reflexão de hoje, nós vamos meditar numa palavra, num ensino do nosso santo e querido irmão Aldo, que nos ensinou a refrearmos a nossa língua. A Santa Vó Rosa também nos ensinou assim. São ensinos preciosos que vêm do céu. E o amado apóstolo São Tiago, no capítulo 1, versículo 26, ele diz o seguinte. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ele engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Nosso santo irmão Aldo, por 44 anos, nos ensinou isso, amados. A sermos sábios para termos o quê? A paz, a graça do nosso Deus em nosso lar, em nossa vida. Então sigamos o exemplo dos santos apóstolos, de Jesus da Santa Vó Rosa e também o exemplo do nosso santo irmão Aldo. Amém. Amém.